Música Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Bomba! Anitta tem R$ 2,80 milhões bloqueados. A Justiça do Rio de Janeiro acaba de determinar o bloqueio de R$ 2,8 milhões de Anitta, pelo processo movido por sua ex-empresária. A decisão atende ao pedido da defesa de Camila Fialho, que deixou de agenciar a cantora em 2014. Camila acusa a cantora de não pagar a multa estipulada por rescisão de contrato quando o vínculo profissional entre as duas terminou. Em até 48H, o Banco Central irá responder-se a fundos nas contas da cantora para que o valor seja depositado em uma conta judicial. Em março, a Justiça negou o segundo recurso de Anitta no processo. Desde então, a cantora pediu a suspeição da juíza Flávia Viveiros de Castro, responsável pelo caso, que também foi rejeitada no TJRJ. De acordo com o advogado de Camila, Leonardo Gomes, o valor da causa pode passar de R$ 30 milhões. Além da indenização, a empresária pede que seja ressarcida pela quantia que deixou de ganhar com o contrato interrompido. E aí o que você achou? Comentem!